Música Bateu a porta e disse, vai embora, saia já daqui Eu não te quero mais, por favor, me deixa em paz Você que foi meu grande amor E hoje não é mais Partiu e me deixou E aqui sozinho hoje estou Partiu e me deixou E aqui sozinho hoje estou E agora E agora E agora o que é que eu vou fazer? E agora E agora E agora o que é que eu vou fazer? Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Porque eu não quero mais te ver Bateu a porta e disse, vai embora, saia já daqui Eu não te quero mais, por favor, me deixa em paz Você que foi meu grande amor Eu não te quero mais, por favor, me deixou E hoje não é mais Agora E agora E agora E agora o que é que eu vou fazer? Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de parimbar Agora vou viver de parimbar Agora vou viver de parimbar Porque eu não quero mais te ver A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar Pra essa mulher me respeitar E parar de me esnobar A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar Pra essa mulher me respeitar E parar de me esnobar E eu quero saber Qual é o juiz Que vai dizer que estou errado Em processar essa safada Que só quis me enganar Eu quero saber Qual é o juiz Que vai dizer que estou errado Em processar essa safada Que só quis me enganar Ela tomou tudo de mim Ela tomou tudo de mim Com meus filhos ela ficou Tomou o meu cachorro O meu gatinho O meu passarinho Tomou o meu cachorro O meu gatinho Meu passarinho Meu passarinho A casa eu vou tomar E o carro eu vou levar E o carro eu vou levar Pra essa mulher me respeitar E parar de me esnobar Eu quero saber Qual é o juiz Que vai dizer que estou errado Em processar essa safada Que só quis me enganar Que só quis me enganar Eu quero saber Qual é o juiz Que vai dizer que estou errado Em processar essa safada Que só quis me enganar Ela tomou tudo de mim Com meus filhos ela ficou Tomou o meu cachorro O meu gatinho O meu passarinho Tomou o meu cachorro O meu gatinho O meu passarinho Tomou o meu cachorro Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição O que você me fez Ninguém faz com ninguém O que você me fez Ninguém faz com ninguém Você me trocou por outro Nem sequer me deu a chance De provar que te amo Te quero, te adoro De provar que te amo Te quero, te adoro Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição O que você me fez Ninguém faz com ninguém O que você me fez Ninguém faz com ninguém Você me trocou por outro Nem sequer me deu a chance De provar que te amo Te quero, te adoro De provar que te amo Te quero, te adoro Tchau, tchau, tchau Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Garçom, traga a cerveja E bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga a cerveja Bota nesta mesa E aqui todas eu vou beber Não me interessa Não me interessa O que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Não me interessa O que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Fui magoado Por aquela mulher Que me deixou E foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Fui magoado Por aquela mulher Que me deixou E foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Simbora! Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Garçom, traga a cerveja E bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga a cerveja Volta nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Não me interessa Não me interessa O que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Não me interessa O que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Fui magoado Fui magoado por aquela mulher Que me deixou E foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Fui magoado por aquela mulher Que me deixou E foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Simbora! Vamos menina Vamos pra lá Vamos entrar na dança Que vai começar Vamos menina Vamos pra lá Vamos entrar na dança Que vai começar Vamos entrar na dança Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Morena pela cintura Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Morena pela cintura Lá todo mundo pega Só quero ver Só quero ver Morena Na hora do mexe, mexe Quero pegar lá Na sua cintura E dançar com você Até o amanhecer Só quero ver Morena Na hora do mexe, mexe Quero pegar lá Na sua cintura E dançar com você Até o amanhecer É isso aí, morena Só quero ver Na hora do mexe, mexe Vamos menina Vamos pra lá Vamos entrar na dança Que vai começar Vamos menina Vamos pra lá Vamos entrar na dança Que vai começar Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Morena pela cintura Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Lá todo mundo pega Morena pela cintura Lá todo mundo pega Só quero ver Morena Na hora do mexe, mexe Quero pegar lá Na sua cintura E dançar com você Até o amanhecer Só quero ver Morena Na hora do mexe, mexe Quero pegar lá Na sua cintura E dançar com você Até o amanhecer Tchau 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 Está com mais de uma semana Que o meu telefone Nunca mais tocou Estou sentindo a sua falta Ainda tô esperando por você, amor A solidão me apavora E você ainda não me escreveu Partiu, só me deixou saudades Tirou minha felicidade E agora que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Quem sobrou fui eu Partiu, só me deixou saudades Tirou minha felicidade E agora que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Quem sobrou fui eu Sem você A solidão me enche o peito Meu amor Você está brincando com a minha dor Não me deixe acabar com a nossa relação Sem você A solidão me enche o peito Meu amor Você está brincando com a minha dor Não me deixe acabar com a nossa relação Vem, meu bem Me dá seu telefone que eu quero ligar Vamos lá pra pracinha, vamos namorar Antes do fim do ano nós vamos casar Vem, meu bem Me dá seu telefone que eu quero ligar Vamos lá pra pracinha, vamos namorar Antes do fim do ano nós vamos casar Está com mais de uma semana Que o meu telefone nunca mais tocou Estou sentindo a sua falta Já estou esperando por você, amor A solidão me apavora E você ainda não me escreveu Partiu, só me deixou saudades Tirou minha felicidade E agora que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Quem sobrou fui eu Partiu, só me deixou saudades Tirou minha felicidade Tirou minha felicidade Tirou minha felicidade E agora que eu estou sozinho Sem os seus carinhos Quem sobrou fui eu Sem você, a solidão me enche o peito Meu amor Você está brincando com a minha dor Não me deixe acabar com a nossa relação Sem você, a solidão me enche o peito Meu amor Você está brincando com a minha dor Não me deixe acabar com a nossa relação Vem meu bem Me dá seu telefone Que eu quero ligar Vamos lá pra pracinha Vamos namorar Antes do fim do ano Nós vamos casar Vem meu bem Me dá seu telefone Que eu quero ligar Vamos lá pra pracinha Vamos namorar Antes do fim do ano Nós vamos casar Vamos lá Vamos lá Estou pensando em você Imaginando a noite que a gente foi feliz demais Eu deitado em seu colo E você me mimando Me chamando pra te amar, meu amor E quando eu te vejo você se excita todo amor No mel dos meus beijos E quando eu te vejo você se excita todo amor No mel dos meus beijos Queria ser um passarinho e voar Em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor Queria ser um passarinho e voar Em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor, de amor Estou pensando em você Imaginando a noite que a gente foi feliz demais Eu deitado em seu colo E você me mimando Me chamando pra te amar, meu amor E quando eu te vejo você se excita todo amor No mel dos meus beijos E quando eu te vejo você se excita todo amor No mel dos meus beijos Queria ser um passarinho e voar Em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor Queria ser um passarinho e voar Em busca do teu ninho pra me aconchegar Em tuas carícias de amor, de amor Em tuas carícias de amor, de amor, de amor, de amor É triste demais, eu sei Um homem viver assim Bebendo, bebendo, bebendo noite e dia Caindo aos pés de balcão Assim aconteceu comigo Após a separação Nunca mais fui o mesmo homem Quando magoei meu coração Vivo, bebendo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem Vivo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem É isso aí, bebendo por você, bebendo e chorando É triste demais, eu sei Um homem viver assim Um homem viver assim, bebendo noite e dia, caindo aos pés de balcão Assim aconteceu comigo, após a separação Nunca mais fui o mesmo homem, quando magoei meu coração Vivo, bebendo e chorando, gritando, perdem a meu grande bem Vivo, bebendo e chorando, gritando, perdem a meu grande bem Vivo, bebendo e chorando, gritando, perdem a meu grande bem Mais uma vez, meu coração me pede pra esquecer você Sem nenhum ressentimento, ele pede pra deixar você Mas a paixão é feito um dente na veia É como um amor que incendeia, e na pele vai queimando o corpo inteiro Foi você quem quis assim Decidiu largar de mim E agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero Eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, por favor Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Decidiu largar de mim Foi você quem quis assim E agora arrependida, pede pra voltar Ah, ah, eu te quero Eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, por favor Mais uma vez Meu coração me pede pra esquecer você Sem nenhum ressentimento Ele pede pra deixar você Mas a paixão Mas a paixão é feito um dente na veia É como um amor que incendeia, e na pele vai queimando o corpo inteiro Foi você quem quis assim Decidiu largar de mim E agora arrependida, pede pra voltar E agora arrependida, pede pra voltar Ah, ah, eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, por favor Foi você quem quis assim 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 Decidiu largar de mim E agora arrependida, pede pra voltar Ah, eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, por favor Música Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar E o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar E o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Mas eu não volto pra você Mas eu não volto pra você Mas eu não volto pra você